Olá, galera do Distrito Boideia! Estamos aqui de novo, nós somos a equipe do CDP e eu sou a Daniela Lemes, diretora. Eu sou o Bruno Lopes, assessor. E eu sou o Jorge Gama, também assessor. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre como escrever as lições aprendidas e o resumo do seu projeto. Lições aprendidas. A gente tem muita mania, a gente vê muitos comuns nos clubes de muitas vezes querendo mostrar que o projeto foi perfeito, que o projeto foi um sucesso. E a gente sabe que ao longo da execução do projeto, muitas coisas não saem como devia. A gente encontra dificuldades, até porque o clube está fazendo muitas vezes o projeto pela primeira vez. Então muitas coisas acabam saindo de maneira diferente do planejado. E isso, para nós, é sempre uma lição aprendida. Todo projeto traz alguma lição para o clube, independente de qual ela seja, boa ou ruim. Só que de tudo a gente tira uma experiência, de tudo a gente tira uma lição. Então é muito importante que a gente elenque nas lições aprendidas tudo o que foi aprendido pelo clube. Seja ela boa ou ruim. É muito comum a gente ter os clubes que não colocam as problemáticas, as coisas difíceis que o clube passou durante o projeto, para não mostrar como se o projeto não tivesse sido algo bom. Mas é muito importante colocar, sim, essas coisas que deram errado. Porque como a gente falou, o cadastro de projetos serve tanto para o próprio clube, quanto para outros clubes realizarem um projeto semelhante, ou mesmo um projeto em uma segunda edição. E assim, consequentemente. Então, quando a gente tem as lições aprendidas, digamos que em um ano você realiza um projeto de finanças e vocês tiveram alguns problemas com relação ao número de material comprado, ou com relação ao tempo de preparo de alguma coisa. Quando você elenca essas problemáticas nas lições aprendidas, você acaba ajudando as pessoas que vão tomar a frente da organização desse projeto no ano seguinte, ou outro clube que vá querer organizar, eles se atentem a esses erros. Afinal de contas, a gente aprende com os nossos erros e isso faz parte do nosso crescimento. Então, é extremamente importante elencar, sim, essas coisas nas lições aprendidas, bem como as coisas positivas, como muitas vezes o clube descobre que é muito bom fazer parcerias com uma instituição X, muitas vezes é trabalhar em conjunto, trabalhar usando alguma metodologia. Isso deve ser elencado nas lições aprendidas também. Isso. Caso, pode falar, Jorge. Só colocando um adentro, em relação às partes que acabaram dando errado nos projetos, às vezes tem aquelas metas, aqueles objetivos específicos que você já fez anteriormente, que ele não conseguiu ser cumprido. E as lições aprendidas é um ótimo local para você estar colocando o porquê que não aconteceu, porque não ocorreu, porque esse objetivo não foi cumprido. Isso. É muito legal essa parte, é interessante você colocar essa parte, porque caso você não tenha atingido alguma meta ou não tenha atingido algum objetivo, isso não vai tirar os méritos do seu projeto. Então, é bem melhor você ser justo, ser honesto, colocar ali quais foram os erros, para que as outras pessoas não cometam o mesmo erro, porque as lições aprendidas estão ali no cadastramento de projetos justamente para isso, para que as outras pessoas não cometam o mesmo erro. E isso não tira nem um pouco o mérito do seu projeto. É quando você elenca, quando você teve uma problemática, às vezes você até justifica o porquê que aquela meta não foi alcançada nas lições aprendidas, porque quando alguma coisa não sai, como a gente queria igual, ah, nós pretendíamos vender 300 convites para um evento, e vender 250, ok, a meta não foi alcançada, aquele objetivo específico não foi alcançado. Isso deve ser constado nas lições aprendidas, que como, por exemplo, você tem que mensurar isso, o clube tem que fazer essa avaliação muitas vezes e entender, faltou uma divulgação, então, ah, talvez fazer uma melhor divulgação para o público-alvo, para que o número de convites seja alcançado, a venda de número de convites seja alcançada, maior esforço por parte do clube para a venda dos convites. O próprio clube vai avaliar o porquê não ter alcançado aquilo, como uma lição aprendida, e elencar ali, às vezes, até mesmo o que poderia ser melhorado já, deixando isso como lição mesmo para uma próxima pessoa que valer. Por isso que é sempre interessante realizar o feedback com o clube depois do projeto. Você consegue tirar ali as lições aprendidas muito facilmente. É, e sobre a parte do resumo, é um lugar que as pessoas têm muita dúvida também de como escrever, né? O resumo, ele deve ser breve. Uma boa maneira de você escrever um resumo é colocar um pouquinho da justificativa, ou seja, você fala um pouquinho ali do seu problema, você fala qual que é o objetivo, e um pouquinho do resultado. Por quê? No resumo, não é um lugar para você ter mistério, né? Ou deixar dúvidas. Não. O resumo é um lugar que a pessoa que vai pegar o seu projeto, vai ler, é a primeira... Ai, ficou muito ruim, vou fazer de novo. Falando sobre o resumo... Falando sobre o resumo, é um lugar que as pessoas têm muita dúvida de como escrever um bom resumo, né? Uma dica é que você coloque um pouquinho da justificativa, ou seja, você fala sobre a sua problemática, você coloca o objetivo, que é onde você quer chegar, e fala um pouquinho do seu resultado. Porque na parte do resumo, você não precisa fazer mistério, né? Quando a pessoa vai pegar o projeto para saber se ele é adequado ou não, se ele vai querer fazer e se inspirar nesse projeto, a primeira coisa que ele vai ler é o resumo. Então, você já pode colocar um pouquinho de cada coisa para a pessoa ter uma ideia da dimensão e do impacto desse projeto. E também tomar cuidado para não escrever uma, duas linhas de resumo, né? Você pode escrever um pouquinho mais, claro, não tanto quanto a descrição, você vai escrever ali umas cinco, seis linhas de resumo, é um tamanho adequado. No sentido, assim, de não precisar ficar com preguiça de escrever, pode não colocar uma linha, duas linhas. Você pode escrever um pouquinho mais e seguir essa dica que você vai ter um bom resumo. E não se esqueçam de não copiar justificativa e resumo. Não, justificativa no resumo, objetiva no resumo. Não copie pedaços do texto para colocar ali. É bom você fazer de uma forma geral, ampla, um pouquinho indicada, mas de uma maneira nova. Exatamente. É isso mesmo. É isso. Para finalizar, nós vamos deixar algumas dicas gerais de como deixar esse seu projeto mais enriquecido e mais polido, né? Então, por exemplo, na hora que você vai escrever um projeto, evitar palavras como carente, mendigo ou pessoas que moram na rua. Então, assim, são coisas que a gente evita dizer, né? Porque para deixar tudo de uma forma mais polida. Então, vocês podem substituir por termos como vulnerabilidade social ou pessoas em situação de rua. E, assim, dessa forma, o seu projeto fica com uma coesão bem mais interessante e fica mais bonito de ser lido, né? Outra coisa que é interessante a gente relevar é que quando alguma pessoa vai avaliar o seu projeto, muitas vezes, essa pessoa não vai fazer parte do seu estado, do seu distrito, né? Então, sempre relevar a parte de gírias regionais. Então, você coloca uma palavra que para você é muito comum, mas você tem que sempre lembrar se essa palavra é comum para outras pessoas, para outras regiões, né? Então, evitar ao máximo gírias regionais. Também é interessante os itens de URL do site, fotos e vídeos do projeto. É interessante que você coloque também para ajudar e dar suporte nessa parte da regionalidade. Então, tem uma palavra que você nem sabe como que pode colocar de outra forma, porque na sua região é dessa forma que é falado. Então, na hora de colocar as fotos do projeto, tenta colocar foto que descreve exatamente tudo o que vocês fizeram, porque aí a pessoa que vai estar avaliando o projeto, ela pode recorrer a essas fotos para conseguir entender o que foi realizado no projeto. É muito importante você colocar dados de fotos e vídeos do projeto, para que o avaliador consiga realmente ver que aquele projeto já existiu, sentir até de uma forma melhor e mais intensa a como foi aquela descrição. Porque ele leu a descrição totalmente bem feita, bem bonita, ele vai lá ver as fotos, ele vai realmente se projetar dentro daquele lugar, naquele momento. Então, não esqueçam de colocar fotos e vídeos. Outra coisa que é interessante é evitar o uso do nome das pessoas. Então, tenta sempre colocar de uma forma um pouquinho mais genérica, então, usa termos como associado ou companheiro do clube, porque aí às vezes a gente coloca nome, a gente conhece pessoas de outros estados, e aí isso pode causar algum tipo de desconforto da pessoa saber quem está fazendo, ou de repente até buscar nas redes sociais alguma coisa do tipo. Então, é sempre interessante você deixar essa parte de uma forma um pouco mais genérica. Em relação à escrita, é interessante que você faça isso junto com outras pessoas do clube, e não sozinha. Porque o que acontece, se você fazer dentro de um, às vezes dentro de uma reunião, ou você terminou de escrever e mandar para outras pessoas do clube, ela vai acabar lembrando de itens que você já não lembrava mais. É. Então, assim, tenta fazer, separar um tempo da reunião do seu clube, para escrever o projeto. Isso que o Jorge falou é muito interessante, porque a colaboração de todo mundo pode enriquecer a descrição do seu projeto, enriquecer as informações que estão contidas no seu projeto. A ideia de você passar, às vezes, o cadastro do projeto, antes dele ser finalizado pela mão de várias pessoas, é porque você tem pessoas com diferentes graus de conhecimento, de questão de projetos dentro do clube, que vão elencar, às vezes, coisas mais importantes ou menos importantes, que foram abordadas ou não. E também é muito importante lembrar da questão da ortografia. Muitos avaliadores acabam descontando nota por questões de erros ortográficos, questões de erros de escrita. Então, sempre que você tiver uma pessoa no clube que é boa em língua portuguesa, que sabe bem sobre essa questão de escrita, faz com essa pessoa dar uma revisada na escrita como um total do clube, fazer alguns ajustes, algumas modificações, para que o projeto fique impecável o máximo possível. E, para finalizar, lembrando que o edital dessa gestão, 2018 e 2019, já foi lançado e foi encaminhado para o e-mail de todos os presidentes e também para alguns diretores de projetos. Esse edital é público, então, qualquer pessoa, qualquer associado do nosso distrito que tenha interesse em tê-lo em mãos, é só solicitar para a gente que a gente encaminha para vocês. Não deixem de ler o edital também, em último momento, já peguem esse edital, já leem. Tem um hangout também explicando sobre todas as partes desse edital. Tirem as dúvidas antes dessa fase que chega próxima ao CDP. Então, utilizem o tempo de vocês, separem o tempo de vocês para cuidar com carinho do cadastramento de projetos. Já comecem a organizar o clube, a gente tem aí por lá frente mais alguns meses de gestão, então, comecem a cadastrar os projetos que já foram finalizados, comecem a dar esse feedback, comecem a já organizar, mesmo que não finalizem os projetos, mas não deixem para fazer a última hora, porque sempre acaba saindo na correria e ele acaba tendo alguns detalhes que acabam passando despercebidos por conta do tempo. E aí, muitas vezes, o clube não consegue levar um projeto para a final do CNP, do CDP, por conta de algum errinho bobo que passou por desatenção ou por falta de uma correção. Então, sempre tentem fazer isso o mais previamente possível. E, novamente, lembrando que estamos à disposição. Caso vocês tenham alguma dúvida em algum item, em alguma parte, em alguma frase que vocês estão em dúvida, procurem a gente que a gente consegue tirar essa dúvida de vocês. Então, estamos à disposição, entre em contato com a gente. Esse foi o nosso vídeo, projetando boas ideias. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido de relevância para vocês, que vocês tenham aproveitado bastante. E vamos cadastrar projeto. Obrigado.